O que é isso? O que é isso? Nós estamos a realizar um projeto que é o Eco Reporter, que está abrangido pelo projeto Eco Escolas. Gostaríamos de deixar aqui estes questionários para preencher e se pudesse dar às suas colegas. Muito obrigada. E agora gostaríamos também de deixar aqui alguns colheitos de informação. Muito obrigada, hábitos de consumo, no portar é que está ao ganho. Acho que sim, se devemos divulgar estas coisas. Muito obrigada pela colaboração. Boa tarde, boa tarde. Nós fomos alunos de localamento de escola do Miguel da Almeida e a nossa escola tem seguido um projeto Eco Escolas. Como tal, fomos a desenvolver um projeto com o nome de Eco Reporter, que vamos deixar aqui e uns inquéritos. E perguntávamos o que podia preencher. E perguntávamos o que podia preencher. Sim, senhora. Óbvio, repudente à frente, Ana. Muito obrigada. Nós fomos do projeto Eco Reporter e acabávamos agora de distribuir uns filhos e uns inquéritos. Boa tarde. Boa tarde. Nós fomos do agrupamento de escola do Miguel da Almeida e quisermos desenvolver um projeto no âmbito para ir com as escolas. O nome é Eco Reporter da Inigência. Gostaria de deixar aqui alguns filhos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.